Pararara Nós voltamos graças a Deus Vamos lá, vamos lá, depois a gente conversa também aqui que eu te mandei no zap, hein? Depois... Rodrigo? É, ele não veio hoje, né? Semana passada ele te deu uma cobrança feia Se ele estivesse jogando hoje ele não queria sair Uma vez ele brigou com o Baçano e o Baçano, o Assef tirou ele, aí ele brigou E aí porque que ia tirar ele, aí queria até... Ah, enfia! O Daniel jogou pra escanteio Escanteio pra... Vai até tá gravado aqui, ele te deu uma cobrança, cê chegou ele fica te cobrando porque cê não tá aqui Por que cê não botou o uniforme, ele te deu uma cobrança pesada Ele não sabe que tem que jogar 25 minutos, não podia Deixa eu começar do segundo tempo Tira, 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 tira Flávio Ganhou Gol Olha o gol! Gol! Gol, Fábio! É dele! Ederson, 17! Gol legal! Gol Goleiro Flávio até que foi nela, mas ele não pega gol da Espanha Boa, Fábio! Mandou bem, Fábio? Mandou bem Entre o goleiro e atrás O goleiro de Portugal pulou, Fábio! É, ele deu azar, Fábio! Olha o Bonner, pegou mal o Bonner E quem fez o primeiro na Espanha? O André É, só pra confirmar Depois eu falo com ele Depois eu falo com ele Só pedi desculpas pro primeiro gol A gente não conseguiu pegar, mas Ele vai entender, ele vai entender O André, André! Beleza? Desculpa não ter conseguido gravar teu gol aí, hein? Desculpa, amigo! Tá dormindo mais do que a cama! Não, não, não Eu chego antes do Rodrigo O Rodrigo é que te sacaneia e não vem Né, Mauro? Só acho que você vem na próxima, Mauro Na semana que vem você dá o troco nele Cadê você que você não tá aqui? Só acho que Pra o cara cobrar O cara tem que ser O cara tem que dar um exemplo, né? Né, Mauro? É Mauro Tamo, tamo juntos aí Se precisar, te grava você Tendo troca nele Gabriel, já filmou o melhor goleiro do campeonato? Filmei você, não foi você faltando Semana passada, é isso aí, ele faltou Valeu, Gabriel Ele é azar teu, pô, tem que ter compromisso Dois, dois, dois Mesa Aí você joga tudo na conta Dois Moré Claro, pô, se fosse eu não tinha perdido o jogo É, mas os caras, os caras tão puto contigo Por isso que eles me perderam Você faltou? Os caras, os caras me amam Semana que vem eu não venho de novo Ah, mas sem perder eles vão ficar mais puto ainda É, conta a Nigéria Ah, vai ser jogo difícil, vai ser, vai ser Vai ser jogando Pelo bem Vou botar em Taipado Semana que vem vem Não, esse hoje também é bom, cara Hoje eu não jogo Nigéria é da manha Por que ela não joga? Pode metade folga, cara Quanto dia? Ali o maior Padrão André, tu e o livre É semana que vem Ah, semana que vem vai ser que fosse essa agora Foi ali que falou que era essa agora Não, essa semana é a rodada que era a segunda rodada do campeonato Que foi adiado Eu, Andrezinho, contigo não é mesmo Ali eu, ali eu Essa semana é minha folga Ali eu, ali eu Ah, semana que vem É, eu não jogo Você não joga? Mas eu não jogo Não joga? Tem um casamento Taipado Eles tem que pedir o goleiro então É, vão pedir a mulher de mim Não arrisca essa bola não, Andrezinho Esse é o Emílio Surita Tem que falar com a minha Vão botar no lugar Pra eles pronunciar Aí a gente vai mandar uma mulher que A mulher que o telefone 24 horas Não, o Richard a gente quer virar goleiro em reserva Mandar o Richard a gente entrar Mandar o Richard a gente entrar no grupo Carrega Cesario aí Carrega o jogo Esse daí é o Fábio Marcelo Cesario Um do meio Um do meio Um do meio A ligera passou a gente Ta dois pontos na frente Vai ganhar hoje Vai ficar cinco Vai jogar com quem? Pra gente fosse vocês Vão de pôr Carrega o gol 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 Meu Deus Bebe Marquinhos, bebe até 11 horas Bebe filha da puta Valeu Michel, botou o Marquinho em beidão ontem Valeu Michel Ó o Marquinho aí Barçaló, Barçaló O Marquinho aí Essa que tá morto Pô, não sei jogar assim Time adiantou Peraí Bolão Olha a cabeça de área Olha a cabeça de área Aurelio cruzou Armando Razuque Gol Terceiro O cara tá bom demais, rapaz Boa, Fábio Vamos fazer o seguinte Vamos tomar um café de bordea Só vamos pro break Voltamos em seguida O Fábio Também conhecido com Ederson Mas o terceiro da Espanha Voltamos já Fábio 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 �